A sensação de vocês que até a 36ª rodada essa disputa promete estar ali, quem sabe a gente tenha um confronto direto de fato, na última rodada do Brasileirão, boa noite amigo. Boa noite Camila, Richard, são quem nos acompanha. Olha, essa redução da diferença para um ponto, ela tem um efeito no Palmeiras, ela só reforçou a convicção no Palmeiras, da presidente Leila Pereira, até o funcionário com a remuneração mais baixa, de que o Palmeiras vai ser campeão. O jogo de hoje foi um jogo em que o Palmeiras apresentou muita hesitação no seu sistema defensivo, que não é comum, e mesmo assim a equipe fez cinco gols, com a grande atuação individual do Rafael Veiga. Quando você me pergunta se esse confronto Botafogo e Palmeiras, ele vai ser o decisivo do campeonato, tudo leva a crer que sim, mas para que ele seja decisivo do campeonato, o Botafogo não pode repetir a atuação que teve diante do Criciúma, especialmente no primeiro tempo. Aí o Botafogo empatou o seu jogo, conseguiu fazer um gol no finalzinho da partida, o Criciúma um minuto depois, empatou e acabou somando só um ponto, reduziu a diferença que era de quatro pontos até o início dessa rodada, para essa diferença agora de um, três pontos, perdão, era a diferença anterior, agora um pontinho por conta do empate da vitória do Palmeiras, que a gente estava assistindo ali boa parte do jogo juntos, né Rechala, você falou assim, acho que todo mundo em casa deve ter tido a mesma sensação, que jogo maluco! Acho que é a expressão que todo mundo usa quando a gente tem tantos gols e às vezes, como a gente viu ali no segundo tempo, por exemplo, a diferença de um minuto entre um gol de um time e do outro e depois o Palmeiras sacramentando com o quinto gol, mas um jogo de muitos gols, parecia muito aberto e os dois times buscando ali o resultado o tempo inteiro, né amigo? Boa noite! Boa noite Camila, PC, a todos que nos assistem, mas tem uma diferença, se tem um time no futebol brasileiro que entende sobre campeonato brasileiro é o Palmeiras, é o time que mais entende, não é à toa que é bicampeão, foi campeão e bicampeão consecutivo e a partir do momento que o Palmeiras sai das copas, ele fica só prestando atenção naquilo que é mais importante para ele na temporada, com um treinador que entende de elenco, com um elenco que sabe do que quer, porque aí não tem mais nenhuma outra possibilidade, então fica só com a possibilidade do campeonato brasileiro sabendo do que precisa para ser campeão, é claro que hoje ainda o Palmeiras não depende só dele, ou pior, depende só dele, porque tem um confronto direto, na 36ª rodada, ambos dependem só de si, tanto o Botafogo depende só de si quanto o Palmeiras, exatamente, mas é um time que entende e aí você vê um jogo hoje e aí o PC ele se alienta muito bem, não é um Palmeiras que costuma ser frágil defensivamente e hoje foi, o Palmeiras sofrer três gols dentro de uma partida, na temporada, eu acho que é quase impossível, o campeonato levou no Fortaleza no turno, lá né, lá em Fortaleza é quase impossível, mas é uma exceção, não é uma constante, mas aí você percebe-se que dentro daquilo que a gente tem como parâmetro para esse time, o mental, ele toma três mas faz cinco, e faz cinco, entre aspas, sem muita força, sem precisar aumentar a intensidade, sem precisar fazer um jogo diferente, não. Ele não alopra. Exatamente, naturalmente ele faz as coisas acontecerem e aí uma noite de um cara que ficou um bom tempo aí meio que desiludido, na reserva, esperando a oportunidade novamente porque perdeu a posição para o Maurício, numa contusão de um parceiro que ninguém gosta, mas naturalmente aconteceu e isso é da profissão, ele começa a ter as possibilidades de voltar a ser titular e hoje voltou a ser aquele veiga que todo mundo conhece, que o torcedor do Palmeiras idolatra e decidiu o jogo para o Palmeiras, então assim, se você pegar uma profusão de coisas, é o Palmeiras que todo mundo conhece, que oscilou em Copas, mas que dentro do Campeonato Brasileiro é o Palmeiras que é bicampeão consecutivo. Antes de você passar para o Eric e para o Ramon, só uma observação, Camilo. O Palmeiras é o único time no futebol brasileiro que nada o abala e o que o abala não vem a público. Porque veja bem, um time com o nível de ambição que o Palmeiras possui, ele é eliminado, num mês só ele foi eliminado, pelo Flamengo na Copa do Brasil e pelo Botafogo na Libertadores. Mas o Palmeiras não tem sinais externos de crise. Claro que isso teve um reflexo lá dentro, provocou discussões, análises, tudo isso. Mas o Palmeiras consegue se proteger de maneira tal que aí vem o foco para o Campeonato Brasileiro e é por isso que eu reforço. Ninguém no Palmeiras tem dúvida de que o time vai ser campeão brasileiro. É, essa é a impressão e o otimismo deixado hoje também no torcedor do Palmeiras depois dessa vitória. Vamos colocar no nosso papo aqui nossos comentaristas que participaram da transmissão. Você que acompanhou aqui no Sport TV essa vitória do Palmeiras 5x3 em cima do Juventude com o Eric Faria, com o Ramon Mota ao lado do Jader, que está certamente cansado de oito gols narrados hoje nessa partida. Mas amigos, acho que é um pouco essa sensação, entender qual foi a percepção de vocês desse jogo maluco, como a gente chamou aqui, mas desse Palmeiras que é tão forte ofensivamente, normalmente também defensivamente, hoje mais exposto, mas que ainda assim não pareceu em nenhum momento perder o controle da partida. O que em alguns momentos o Juventude buscou, mas dava a sensação de que o Palmeiras poderia resolver a partida a qualquer momento. Que eu acho que é a sensação que esse time dá nos campeonatos e principalmente no Campeonato Brasileiro. Parece que de fato é um time sempre muito pronto para ser campeão e parece que pode resolver as partidas, principalmente focado numa competição como está agora. Não sei se é essa a sensação que deixa vocês também a apresentação de hoje, esse jogo do Palmeiras. Eric, boa noite. Boa noite, Camilinha, Rick, PC, meu amigo Ramon que estava comigo na transmissão também. Antes de mais nada, é um privilégio trabalhar num jogo desse, um jogo com o maior número de gols no campeonato até aqui. Oito gols num jogo não é muito comum, tanto que é a primeira vez que aconteceu nesse Brasileirão. O segundo ponto são dois técnicos que primam pela boa qualidade defensiva nos seus trabalhos. Historicamente, o Abel no Palmeiras a gente vê sempre e o Jair, em vários clubes pelos quais ele passou, também são times seguros defensivamente que marcam muito bem. E muitos desses oito gols nasceram através de algumas falhas, principalmente os gols que o Palmeiras levou são gols que devem deixar o Abel maluco, porque são gols de bola parada, os dois primeiros do Juventude. E o Palmeiras é um especialista na bola parada, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E o segundo gol, principalmente, foi uma cochilada geral da defesa do Palmeiras. A defesa do Juventude também, diferentemente do que vinha acontecendo, deu muitos espaços para os atacantes do Palmeiras. O segundo gol, primeiro do Rafael Veiga no jogo, o Palmeiras tinha quatro caras na frente e o Juventude defendendo com dois. Não era um momento de desespero, o Juventude não precisava sair de qualquer maneira para tentar empatar o jogo. Ok, o quinto gol já é isso mesmo, você está no ataque tentando empatar, toma um contra-ataque. Mas o segundo gol do Palmeiras, no fim do primeiro tempo, não. Estava mostrando como o Juventude hoje se desorganizou defensivamente. E aí, dois pontos antes de passar a palavra para o Ramon. A qualidade do Rafael Veiga, o Rico que já falou, enfim, o finalizador nato, não precisa de muita coisa para botar a bola dentro da rede, com um toque ele bate seco na bola, faz um gol, o outro ele aproveita o passo do Richard Rizzo, o terceiro com muita tranquilidade na frente do goleiro. Agora, o Estevam é um caso à parte no futebol brasileiro, gente. Não só pelo primeiro gol, não só pelo passo que ele deu para o Veiga, mas principalmente para uma jogada que a gente vai ver que ele sofre duas faltas do Jadson, não cai, ele tenta o gol, até na transmissão eu achei que o Jadson tinha que ser expulso, depois o PC corroborou com a minha opinião de um jeito diferente, explicando mais claramente como deveria ter sido a expulsão, mas ele é um caso à parte, é um menino, é um jogador absolutamente decisivo para o Palmeiras, vice-artilheiro já do Brasileirão com essa idade, não é um centroavante, enfim, é um caso à parte no campeonato e acho que vale muito a pena a gente valorizar esse menino aqui enquanto ele está aqui, né, Ramon? Exatamente, assim, a maturidade até para dar entrevista, para falar, primeiro desculpa, Camila, boa noite, Henrique, PC todos estão com a gente, desculpa a falta de educação, tá, gente? É porque nos bastidores a gente já deu boa noite, entendeu? Só ouviu o que faltava, você não foi meu educado. É isso, é verdade, o Estevam, assim, ele é um jogador diferente no campo, na postura, no jeito de jogar, no jeito de falar, de se comunicar, ele realmente, assim, tem um futuro brilhante pela frente, esse lance que ele fez agora representa muito bem o Estevam, como ele está se formando como jogador, esse lance que ele inicia a jogada, né, ele acaba agora concluindo com uma movimentação incrível, obviamente, o passe, né, a visão de jogo do Felipe Anderson também foi sensacional, mas de um Palmeiras que eu estou com o PC, assim, que mentalmente é muito forte, né, PC? Hoje não foi? Então, esse mentalmente é muito forte, só para corroborar o que você está falando, esse lance ao qual vocês se referiram aconteceu aos 34 minutos do segundo tempo, você tem um adolescente formado vendo televisão com vários jogadores que desistem facilmente da jogada e caem no chão, todo mundo quer ser campeão, mas quando você quer ser campeão mesmo, você tem que ter a atitude que o Estevam teve nesse segundo tempo. É o que eu acho mais bonito nesse lance, PC, porque ele cair ali não seria nada demais, mas ele sofreu uma falta, ganharia um tempo que o Palmeiras precisava para respirar no jogo, cara, e a ambição dele, a vontade de ganhar, a vontade de fazer o gol, ele vai para dentro e quase sofre um pênalti, porque foi isso aqui que sofreu o pênalti. Isso talvez seja a melhor imagem de um time que quer ser campeão, entre desistir do lance e desistiria com todo mundo dizendo que foi falta, ele está exausto, ele é um jogador em formação altamente promissor, o que ele faz? Ele mostra que ele tem ambição e a ambição dele não é individual, ele é coletiva. Esse lance mostra agora, exatamente esse lance aí, ele poderia muito bem tentar algum drible para a perna direita ou tentar trazer para dentro e finalizar, não, ele espera passar do Veiga chegar, ele rola para o lado e o Veiga faz uma batida sensacional, aquela batida seca na bola, na cara dela e faz o gol. Mas o que mais me impressiona, dentre muitas coisas que me impressionam no Estevam, é a objetividade dele, ele é um jogador que vai dentro sempre, todas as bolas, ele vai para dentro, ele não faz uma gracinha de ir para o lado, de querer venus prezar o adversário, não, ele usa o recurso para ir em direção ao gol. Por isso que eu falei assim, que me impressiona a maturidade que esse jogador tem. Esse lance que a gente vai ver daqui a pouco, para mim, é um dos lances mais bonitos do campeonato individualmente, para falar de um jogador, ele sofreu uma pancada, levantar e continuar tentando, para mim é lance para você mostrar em divisões de base e até para Marmanjo velho aí que está caindo e rolando e não querendo nada. O Eric, além disso, ele é emblemático porque ele resume qual é o perfil da equipe, essa equipe quer ser campeã. Então, se ela quer ser campeã, ela não vai, o jogador não vai abrir mão porque sofreu a primeira falta e quando ele vê que tem condições de se levantar e dar prosseguimento ao lance, ele vai dar prosseguimento ao lance. Acho que a gente falou de algumas características desse time do Palmeiras, né, e no início do programa... Aí começa o quinto gol. E o IPC falavam a respeito dessa questão de quantidade de gols que o Palmeiras faz nas suas partidas. Já já a gente vai ver o lance que eles estão se referindo do Estevam, essa insistência dele, a objetividade, como ele é ambicioso e não desiste da jogada pela falta. Mas a gente vê a quantidade de números, de gols que o Palmeiras faz nas suas partidas, não costumam ser tantos como o lance que vocês falaram. Olha... A primeira falta já é forte, ele já podia ter, olha lá, ele gira mais uma vez. Ele tenta levantar e gira. Ele em si, aí vai sentar de novo. É outra falta, o cara agarra no pescoço já. Aí não dava pra levantar e começar. Aí não tem como, né? Ele vai em direção ao gol, ele vai fazer o gol. Mas isso traduz o espírito de um time que quer ser campeão. Logo no começo, quando o Estevam aparece no Palmeiras, tem uma coletiva que o Abel dá, que o Abel não gosta de falar individualmente dos seus jogadores. Mas ele é tão... O repórter é tão insistente em perguntar sobre o Estevam, e ele diz assim pro repórter, né? Sobre o Estevam. Pra mim, é um dos melhores jogadores que o Brasil está formando nessa década. Eu acredito. Não é em questão de personalidade, ambição, é questão de entendimento de jogo. E não é em questão de entendimento daquilo que ele faz ofensivamente. É sem a bola. É entender o que ele precisa fazer quando ele não tem a posse de bola. Se ele precisa ser recomposto, se ele precisa ir por dentro. E o Abel, que não gosta de falar individualmente de seus atletas, falou... E é isso. É um cara completo. É um menino que é novo, que consequentemente vai melhorar jogando na Europa. É promissor, altamente promissor. Ele vai jogar, vai melhorar, porque vai ter possibilidade de estar numa prateleira melhor, com jogadores melhores, com treinadores com mais capacidade de potencializar aquilo que ainda pode ser potencializado. Mas, cara, o que ele faz aqui no Brasil é absurdo. É, Henrique, quando você não pune com o cartão vermelho o Jásson, jogador do Juventude, você está premiando exatamente quem faz as faltas, cara. Quem não quer jogar futebol. Porque, nesse caso, o Estevam quis jogar futebol. Ele insistiu pra jogar futebol. Ele quis ir até o limite pra fazer o gol. E o adversário não deixou. Então, assim, o cartão amarelo saiu barato demais. Parece que vale a pena você parar um jogador como esse fazendo faltas, né? Exato. Esse é um tipo de escola de arbitragem, pra mim, ó. Isso é vermelho. Ou dois amarelos, como o PC vai explicar depois, porque pela primeira falta e pela segunda deveriam ter sido dois amarelos. Mas isso mostra alguém que quer jogar futebol, que não desiste do objetivo que é jogar futebol, quer fazer o gol, pra alguém que foi só conseguindo parar esse menino na base da falta. Não foi violento, não foi nada. Mas foram duas faltas pra parar o jogo. Isso é antijogo. Isso não é o futebol. E o Estevam quis jogar futebol. Eu falava da quantidade de gols de Palmeiras nas suas partidas, porque queria relacionar justamente com a presença do Estevam em campo, né? Porque hoje, por exemplo, é um jogo que ele voltava como titular. Que ele vinha se recuperando de uma lesão, tinha ficado no banco entrando ao longo das partidas, e hoje ele retoma a sua posição no time como titular. E a gente fala disso ao longo do campeonato inteiro, porque naturalmente, pela qualidade que a gente acabou de discutir aqui, a gente sabe a diferença que ele faz pros seus times. Pro time do Palmeiras, no caso, né? Pra onde ele foi revelado, onde tem jogado como profissional. Mas quanto que também esse time fica mais ambicioso ofensivamente, busca mais gols ainda, cria mais oportunidades ainda de gols quando tem esse garoto em campo, né? Porque a quantidade de oportunidades que ele cria, além das que ele mesmo conclui, mas hoje, a quantidade de oportunidades que ele cria pro Veiga, por exemplo, pra outros companheiros, é absurda a qualidade que você tem ofensivamente com um cara como esse. Você vê que o primeiro gol do Palmeiras, ele faz entrando pelo meio. Ele se antecipa ao Alan Russo, domina e finaliza. Ele qualifica ofensivamente a equipe, ele dá ao Palmeiras, que tem um jogo coletivo bem desenvolvido, o toque de criatividade, desequilíbrio em relação à marcação adversária. Pratica o jogo solidário, porque esse gol marcado pelo Rafael Veiga, é muito jogador que atua aberto, vai tentar novamente o drible e a finalização. Ele, ao ver o companheiro mais bem colocado, o que ele prefere? Ele prefere esse jogo solidário. Aí você tem, no caso hoje do Estevam, três exemplos que são pra ser ressaltados. Primeiro, o gol inicial, o gol de abertura, em que ele está entrando pelo meio. O segundo, entre o egoísmo e a solidariedade, ele prefere a solidariedade, o Rafael Veiga faz o seu primeiro gol na partida. E o terceiro exemplo, o elevado nível de ambição. Onze entre dez atacantes do futebol brasileiro, naquela falta primeira, caem, ficam estatelados no chão, os outros vão cercar o árbitro pedindo cartão. E você perde a oportunidade de dar sequência a uma jogada. Se o árbitro errou ao não advertir o Jadson com dois cartões amarelos, ok, isso tem que ser ressaltado. E esse árbitro, assim como o árbitro de vídeo, poderia também ter se manifestado. Mas o mais importante aí é que o Palmeiras tem um jogador adolescente, altamente promissor, que joga com ambição. E essa ambição premia uma equipe, não premia só a ele, premia a equipe. Sabe por quê? Porque quem está, dois ex-jogadores estão aqui. Você olha, tem um adolescente que leva a primeira pancada, levanta e continua em busca, os outros vão falar, pô, meu irmão, a gente tem que, não dá para a gente ficar aqui no caicai, porque olha o que esse adolescente não é um adolescente. Provavelmente nem votou ainda, não tem nem carteira de motorista, essas coisas todas. E só para falar dessa questão da adolescência, o Thiago Macedo, nosso colega lá de São Paulo, mandou para mim aqui, no primeiro brasileiro da carreira aos 17 anos, Neymar em 2009 fez 10 gols e deu 6 assistências. O Estevão tem 10 gols e 8 assistências. E não acabou ainda o Brasileirão. Ele já se tornou aos 17 anos o jogador mais decisivo no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro era uma posição do Neymar e hoje já é do Estevão com o que ele fez. Ele até homenageou o Neymar no primeiro gol, ele comemorou como o Neymar comemora o gol. E certamente é o ídolo dele, né? Certamente, de toda essa molecada. Ramon!